Boa noite a todos, me apresentando hoje dia 23 de março de 2016, me apresentando aqui Gilberto Coelho, trabalho com análise técnica desde 1989, não façam as contas que isso dá problema, acompanho o índice futuro principalmente desde então, comecei minha carreira no mercado como broker de índice futuro, fiz isso por mais de 20 anos, até que resolvi usar todos os meus conhecimentos e concentrar isso tudo em análise, principalmente análise técnica, fiz um MBA também em mercados derivativos, também me aprofundei em balanços, então eu conheço análise técnica, conheço análise fundamentalista e também derivativos e estou aqui trazendo uma experiência minha, que eu criei principalmente focada para day trades, o Giba Index, ou o Giba Index, fazendo abreviação. O pessoal da Trid comprou uma ideia e escreveu o que eles chamam o script para isso dentro do portal, então quem usa a plataforma Trid pode usar o indicador como se fosse um indicador de média móvel e se fosse relativa, enfim, pode usar esse Giba Index para acompanhar suas operações ou para ter alguma ideia de manutenção de tendência. Por que que eu criei esse indicador, o Giba Index? Como eu acompanho mercado há muito tempo, traders, day traders, eu sempre vi que a necessidade das pessoas era encontrar uma ferramenta que seguisse tendência, mas que tivesse uma agilidade maior para entrar e sair dos movimentos, sem esperar aquele descruzamento das tendências, das médias, que normalmente levavam muito tempo para acontecer. Então, com essa ferramenta, que eu sugiro usar no gráfico de 5 minutos ou no de 15 no máximo, a gente consegue ter uma boa colocação dentro do mercado, ter entradas rápidas caso tenha um rompimento com um dado macroeconômico qualquer, a gente sabe que durante o dia existe uma agenda macroeconômica com dados às vezes muito relevantes, os mercados podem virar a qualquer momento. Se você for esperar uma tendência de intraday cruzar de baixa para alta depois de um dado, um índice pode levar 2 mil pontos para fazer isso, o dólar ter subido 40, 50 pontos e você estaria esperando um cruzamento de médias para entrar. Então, com o Giba Index você passa a operar mais, você vai entrar mais rápido nas operações e também vai tomar mais stops, a frequência de operações aumenta, mas você vai estar sempre buscando seguir tendência, esse é o espírito dele, é buscar os grandes movimentos, mas entrando rápido e saindo rápido das operações. Então, vamos lá aos principais detalhes do Giba Index, agora que eu já contei a historinha dele. Então, ele é focado principalmente em day trade, a criação dele foi para isso, entrar e sair de operações dentro do mesmo dia, chegou perto no final do dia, não deu saída no indicador, você zera do mesmo jeito para não dormir posicionado, não ter o stress, ter uma notícia contra ou a favor às vezes em relação à sua posição, mas você vai dormir tranquilo. Esse é o segredo do trader, dormir sempre tranquilo. Então, aplicações. Operar futuros como dólar e índice, principalmente quando eu criei era mais para o índice, só que o dólar começou a ganhar um status no mercado melhor do que o do índice para day trade, muitas vezes porque a alavancagem do dólar passa a ser maior, a alavancagem é quanto você precisa colocar de margem para operar por contrato e a volatilidade, o peso, o tamanho do contrato na bolsa. O dólar passou a ser um contrato que dá mais resultado financeiro dentro da volatilidade intradiária com o mesmo financeiro que você usaria no índice. Fazer uma conta bruta de 3 a 4 vezes mais potencial de ganho, vamos chamar assim. Se você comprar na mínima e vender na máxima o dólar e fizer a mesma coisa no índice, comprar na mínima e vender na máxima, com a mesma margem, você teria um resultado muito melhor no dólar, seria mais vantajoso para o trader tentar cortar caminhos, a gente não quer operar, a gente quer operar o produto mais barato, que dê mais rentabilidade e com giro. E qual é a grande vantagem do dólar também em relação ao índice? Os participantes de mercado, no índice tem de tudo, você tem banco, fundação, você tem pessoas físicas, você tem gestores, tem hedgers de bolsa, enfim, uma enormidade de gente operando. Normalmente os pontos gráficos do índice costumam falhar na abertura das bolsas, tem um rompimento às vezes de resistência e acaba voltando, ainda vem fazendo nova mínima. Então costuma, o pessoal brinca no mercado, quer sardinha versus tubarões, costuma ter muito rompimento falso estopando sardinha no índice. No dólar é mais difícil disso acontecer. Ele passa a ser um mercado com muita volatilidade, o dólar, e bem técnico. O dólar você tem os bancos como os principais agentes de formação. Então normalmente quem faz um hedge cambial, tem uma posição normalmente muito grande, você vai tomar um swap do Banco Central, o Banco Central faz leilões cambiais, tem as NTNs, Bays, enfim, tem os leilões de swap, tem swap reverso, tem atuação do próprio governo às vezes interferindo no mercado. Então você costuma ter muita quantidade nos preços do dólar, costuma definir bem suporte resistências. Quando sai uma notícia, é claro, normalmente dá aquele arranque que ninguém sabe onde é que vai parar. Mas enfim, dá para operar o dólar e dá para operar o índice. Ele foi criado por índice de Bindex, mas também está funcionando muito bem no dólar. A ideia do indicador seria até seguir friamente o que ele está fazendo. Mas claro que cada trader vai ter a sua meta, a sua expectativa, o seu grau de risco, o seu grau de reversão, o seu grau de stop, o meu stop é por tendência. Então se o cara quer operar assim, eu quero operar para perder no máximo 5 pontos, 10 pontos, o cara vai ter que ajustar o seu perfil de risco ao indicador. Então tem ali a ferramenta, ele vai se sentir mais confortável ou não se estiver na direção da ferramenta. Então para mim, os 5 minutos é o meu tempo gráfico preferido para o Bindex. Ele responde muito melhor a dados macroeconômicos. Se sai um dado macroeconômico, 5 minutos você vai entrar logo. Se você estiver esperando um gráfico de 15 minutos, pode ter andado já uma eternidade e vai perder um grande movimento. O problema, vantagens e desvantagens. Os desvantagens são os stops que vão ficar em relação aos quêndulos anteriores de 5 minutos. Você vai ter mais stops e stops mais curtinhos também. No 15 minutos, o giro diminui, você vai esperar fechar a barra durante 15 minutos, claro. Vai perder provavelmente algumas entradas ou vai pagar mais caro quando tiver uma entrada e vai ter maiores valores de stops. Às vezes o 15 minutos salva você de uma operação que se fosse no 5, talvez desce stop e no 15 volta salva, porque a gente usa a base de fechamento no indicador. Eu vou mostrar em detalhes ele. Mas eu prefiro ainda os 5 minutos. Os objetivos. Seguir tendência com os stops imediatos. Em relação à barra anterior sempre que a gente vai utilizar o Gbindex. Então estou seguindo uma tendência de alta. Estou fechando acima da mínima anterior. Maravilha, vamos seguindo tendência. Fechou abaixo de uma mínima anterior? Estopa ou vira a mão. Então a ideia é ficar na tendência, seguir posição, desde que a tendência mantenha força. E ela mostra a força conforme vai fazendo topos e fundos ascendentes, ou pelo menos os fundos ascendentes. Na hora que você tem uma quebra de fundo, eu sou o primeiro a pular fora do barco. O problema é que às vezes pode ter uma barra muito grande e você sair em um preço muito ruim. Mas faz parte do game. O ideal é pegar as grandes tendências, os grandes movimentos, sabendo que vai sofrer quando o mercado não tiver a tendência muito bem definida. Então operar na direção do mercado, na direção da tendência, é o objetivo principal. Sem ter que esperar confirmações demoradas. Então vamos lá. O que quer dizer isso? A gente pode operar também contra a tendência principal. O Gibindex é identificado por quatro faixas. Ele tem duas faixas quando o mercado está em tendência de alta pelo cruzamento de duas médias, que podem ser pré-configuradas ou configuradas pelo usuário. Eu gosto de usar média de 21 e de 200. Eu boto isso mesmo no gráfico de 15 minutos ou de 5 minutos. Todas elas simples. Eu tenho duas faixas também no Gibindex quando o mercado está em tendência de baixa. As regras para operar com o indicador. Vamos mostrar primeiro o indicador, antes de mostrar as regras. Depois a gente volta para o indicador. Aqui eu estou com o gráfico. Vou botar o dólar. Estou aqui com o dólar. Um gráfico de 5 minutos, que é o meu tempo preferido. E aqui o indicador Gibindex. Para instalar o Gibindex no Trid, entra aqui com o novo indicador. E o indicador baseado em média móvel. Ele vai estar nessa coluna das médias móveis. Indicador Gbex. É exatamente esse Gibindex. Ao criar esse indicador, ele vai abrir uma caixa do assistente. Você pode criar em cima do gráfico. O ideal é que faça em uma nova aba. Pode fazer aqui na linha de baixo. Então, vou botar aqui na linha 2. E ele vai pedir para configurar. Estado comprado. Eu boto verde. Sinal de compra. Então, toda vez que for comprado, eu boto verde. E venda, eu deixo ele como vermelho. A linha preta o resultado. Deixo ele sempre em linha. A média curta, ele vem default 3 com 6. Que a gente fez ele bem curtinho. Nele empiricamente. Agora, eu uso a média curta. Média de 21 simples e a 200 também simples. Então, só botar aqui 200 simples, 21 simples. Que eu vou ter ele do meu modelo. Aí, ele vai criar. Aqui, ó. Indicador. O que ele me mostra? Quando ele está na parte vermelha, né? Nesse exemplo aqui. Ele está no setup de tendência de baixa. Quando ele está na linha verde, ele está com a tendência de alta. Pila as médias móveis. Vale notar aqui. O cruzamento das médias aqui para cima. Está vendo? A azul passou para cima da rosa ou da vermelha. Aí, ele pula para indicar que foi para a tendência de alta também. E ele passa a trabalhar em tendência de alta. Você sabe que você está trabalhando, comprado ou vendido em tendência de alta. Aqui que eu fiz de aprimoramento de mercado. Na parte de cima, tendência de alta, fazendo tuples e fundos ascendentes, a gente trabalha em quê? Comprado. Essa é a ideia. Quando ele sai da parte de cima, ele começa a perder o fundo. Eu quero ser estopado na compra, quero botar o lucro no bolso ou mesmo agredir o mercado. Aí, eu vou passar a ter a quebra dessa tendência de alta vermelha. Então, quem já acompanha a sala, já sabe que ele vai ficar com duas cores. Ele vai ficar assim. Opa, invertido. Está certo. Isso mesmo. Quando eu estou com o meu indicador. Vou botar ele mais forte aqui. Quando o meu indicador está na faixa azul de cima. Ele está me dizendo que eu estou com o ativo em tendência de alta pelas médias. Fundos ascendentes. Então, ele sugere ficar comprado. Quando ele sai de cima para baixo e entra aqui na vermelho. Ele me fala. Cara, você pode ficar vendido contra a tendência nesse momento. Ou, no mínimo, realizar a sua posição comprada. Aí, ele vem vendido enquanto está nessa linha vermelha. Vai fechando as bases. Ele continua ali embaixo. Quando ele pula para cima. Ele significa que ele está voltando para a tendência de alta. Formando topos e fundos ascendentes. Isso aqui é o que eu chamo de compra forte. Assim que ele pula aqui, ele dá a compra. Nesse gráfico, a gente nota esse candle saltando para cima dos outros. Retomando a tendência de alta. E ele fica comprado nesse movimento todo até aqui. Onde ele fez o engolfo de baixo e fechou abaixo do mais mínimo anterior. Essa é a ideia principal do Gibindex. Pegar os movimentos de alta. E seguir na tendência enquanto ela está em evolução. Quando sai da tendência, ele desfaz. Aqui, nota que ele saiu. E depois ele voltou de novo. Quando rompe a máxima anterior, ele volta da compra e segue a tendência. Acabou a tendência, ele volta para o vermelho. E diz, ó, zera ou fica vendido. Quem gosta de operar só na tendência, vai ficar só comprado aqui. E zerar quando sair da posição. Não vai abrir venda. Um day trader mais ativo vai fazer venda. Vai ficar virando a mão. E essa é a ideia principal. E quando você está em tendência de baixa, a mesma coisa. Aqui, aqui ele vem trabalhando tendência de baixa. Cruzou médias. Passou a trabalhar nas linhas inferiores. Quando está grudado na linha de baixa. Qual é a indicação? Ficar vendido e segurar a venda até que ele disfarça o sinal de baixa. Fechou para cima, zera. Retomou o sinal de baixa. Fica vendido, fica vendido, fica vendido. Zerou. Fechou acima da máxima anterior. Saiu. Pode fazer uma compra contra a tendência. Ou pelo menos não fica mais vendido até ele voltar o sinal de baixa. Aonde que ele volta o sinal de baixa? Aqui. Aqui. Subiu de novo. Saiu da venda. Voltou a ficar vendido. Subiu. Voltou para a venda. Você vê que ele aqui está tentando pegar a venda. Mesmo você está com a tendência muito forte de baixa. Ele está filtrando os movimentos. Até a hora que ele vai acertar essa tendência. Aqui ele foi. Pegou. Acertou de novo. Pegou essa queda toda vendido. Até aqui ele pegou vendido. Só foi estopar no dia seguinte. Mas no dia seguinte já é. Não é day trade. Então day trade ele tem que ser aqui no final do movimento. Pegaria essa tendência de baixa. Então quando o mercado está de lado. Sem confirmar muito. Ele vai fazer muito zigue-zague falso. Mas provavelmente com os tops pequenos. Provavelmente. E quando pegar uma tendência mais clara. Ele vai grudar na compra e vai embora. Eu faço ainda algumas colocações técnicas mais pontuais. Vamos voltar aqui para a planilha. Eu vou deixar aqui umas coreszinhas mais ou menos na mesma altura. Para a gente ilustrar. Se a gente está no verde mais alto. Tendência de alta fica segurando a compra. Se ele saiu. Venda contra a tendência. Se ele estiver na descendente. Nesse movimento aqui. Se ele estiver aqui embaixo. Vindo do movimento descendente. Eu não faço a compra. Porque ele só está fazendo inversão de alta para baixo. E essa troca aqui a gente não opera. Então a gente só vai fazer. Uma compra aqui. Se ele estiver vindo de baixo para cima. Como nesse movimento aqui. Deixa eu fazer aqui. Nesse primeiro movimento. Saiu de baixo para cima. Eu posso fazer a compra contra a tendência. Nesse caso. De cima para baixo. É só vendido. Ele só vira para a compra. Se bater o fundo e voltar. Ok? Nessa transição de alta para baixa. A gente não muda a posição. Então o sinal de compra para cima. Embaixo é venda na tendência. São os sinais mais fortes. Vendido aqui embaixo. Normalmente é onde se ganha mais dinheiro. E comprado aqui em cima. Onde se ganha mais dinheiro. Nas inversões. Costuma falhar um pouco. Mas a gente não deve deixar de aproveitar esses movimentos. Ou stop. Ou mesmo virada de mão. Se a gente vem. Com ele caindo. Olha. Fez a venda contra a tendência. Aí ele passa. De cima para baixo. É esse sinal aqui. É o sinal que ele está cruzando as médias. Está saindo a tendência de alta para a tendência de baixa. E não vou fazer nenhuma compra nessa inversão. Está cruzando médias para baixo. Ele está virando para a tendência de baixa. Eu já venho vendido. Está a meu favor. Não vou mexer nisso. Então na transição a gente não opera. Segue vendido na transição. Aí de baixo. Vai seguir vendido. Só vai sair quando ele sair do fundo. Outra condição seria comprado. Você está vendido na tendência. Vamos lá. Então as possibilidades que vão acontecendo. Aqui. Aqui a gente está vendido na tendência. Vendido na tendência. De repente começou a subir. Compra contra a tendência se subindo. Beleza. Comprei aqui na faixa verde. Continuou subindo. E entro na vermelha. Vou vender? Não. Eu não vou vender porque ele está subindo. Ele está cruzando a média para a alta. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse direcionamento. Se isso fosse um robô trade system. Ele seria meio burro. Mas como a gente é um ser humano e está pilotando isso. A gente está vendo que ele saiu do fundo. E está cruzando. Então a gente não vai fazer uma venda. Contra o movimento de alta. Nesse movimento aqui não. Então ele vai ficar. Ele sai da venda para a compra. Cruza a média para a alta. Que é o mais legal que tem. E vai lá para o topo. É onde normalmente a gente ganha mais dinheiro. Se eu olhar o gráfico aqui. Ele saiu para a compra. Nesse candlezinho aqui. Virou média. Deu um pancadão lá para cima. O dólar saiu. Nesse exemplo aqui. De 3. 3.629. Para 3.659. Isso aqui em 5 minutos. Que é 30 pontos. 30 pontos é uma maravilha no dólar. Praticamente uma volta de um dia razoável. Então o indicador pega esses movimentos. Isso que é o legal. Tudo bem. Você fala que é day trade e tal. Não vai pegar. Enfim. Mas durante o dia ele costuma pegar esses movimentos longos também. Então quando sai de baixo para cima. Você não vai vender na vermelha. Só quando ele sai de cima para baixo. Que nesse caso. A gente pode fazer. A venda. Está bem. Está comprado. E aí saiu da compra lá em cima. Aí você pode. Ou zerar só a sua compra. Ou mesmo virar vendido. Ok. Então é um indicador simples. E fácil de olhar. E de observar. Eu botei aqui uns exemplos. O índice no 15 minutos. Como é que a gente segue o indicador. Segue o mouse aqui. Comprado. Comprado. Zerou. Ou virou vendido. Voltou para a compra. Tem que voltar para a compra dobrado. O mercado vai subindo. Você está comprado. 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 Zerou. Virou vendido. Volta para a compra. Comprado. Comprado. Zerou. Virou vendido. Comprado. 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 O mercado está subindo. Você está comprado. Você vai estar doido para zerar o indicador. Não zera. Não zera. E as vezes é onde sai aquele movimento. Você vai ganhar mil. Dois mil. Três mil pontos. Saiu da compra. Perdeu a mínima anterior. Zera. Ou vira vendido. Voltou para a compra. Maravilha. Está na tendência. E assim vai. Cruzou para o que? Fica vendido. 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 Opa. Voltou para a compra. Comprado. 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 Vendido. Vendido. Olha essa venda aqui da Elice. Abriu o dia cruzando venda. Está vendido. Está vendido. 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 Até esse candlezinho de reversão aqui. Ele ficou vendido. O índice ele saiu de 51.250. Pegou a venda aqui mais ou menos 50.900. Ficou vendido até 50.000. Um indicador de 15 minutos. Essa é a filosofia dele. O que tem por trás do indicador. Buscar esses movimentos. Mesmo em 3 de 5 minutos ou 15 minutos. Você conseguir ter ganhos satisfatórios. Imagina que você vai operar 5 vezes no dia. 10 vezes no dia. E está sempre ganhando 100 pontos. Estou perdendo 100 pontos. 100 pontos. Ganha. Perde. Ganha. No final do dia você vai olhar. Paguei corretagem. Não ganhei nada. Isso quando não perde. Se você segue um indicador. Que está buscando a tendência. É o cara que está assim. Perdi 5. Perdi 10. Perdi 5. Perdi 10. Ganhei 500. Perdi 5. Perdi 5. Perdi 5. Ganhei 100. Você vai ter várias perdas. Mas quando pegar um movimento desse mais forte. Você vai ganhar. Quando se faz backtest de médias móveis. Geralmente o resultado é 70% de erros. Ou seja. 70% das vezes que em cruzamento de médias. Derem compra. Elas vão dar errado. Só que. Os 30% que deram errado. Devem pegar movimentos tão fortes. Que vão compensar totalmente. As perdas. Tenham isso em mente. Eu quando comecei a estudar essa parte de backtest. Medias móveis. Eu olhava os erros. Eu falava. Cara. Vou operar só contra as médias móveis. Porque subia muito. Dava compra. Vende. Caiu muito. Faz o contrário. Só que não vale a pena. Porque quando você pega um movimento longo desse aqui. Você quebra. Então é muito melhor. Você está na direção do movimento. Ganhar muito dinheiro. Seguindo a tendência. Do que o contrário. Então. É um jogo de paciência. Vai ter vários stops. Vai perder várias vezes aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Às vezes vai ter uma barra grande. Que aí talvez você tenha que usar o seu stop do dia. Fala. Pô. Meu stop é mil pontos. Estou perdendo mil pontos nesse trade. Não quero. Enfim. Mas a filosofia é essa. Fechou. Grudado na tendência de baixa para a venda. Está vendo? Então isso aqui foi o índice na hora que eu tirei a última foto. Então uma leitura bem simples. De cima para baixo a gente vende. Quando está vendido e bate aqui no verde. Não vai fazer compra. A compra é só quando ele sai do extremo. E a venda também. Só quando sai do extremo. No cruzamento entre as duas bandas. A gente não vai operar. Ok? Esse é o detalhe mágico aí. É o grande segredo do Gibindex. Para não ser um robô bobo. Aqui a transição das médias móveis. Eu frisei bem aqui as médias que eu estou utilizando no Gibindex. Quando ele está nas bandas de cima. Que a média azul está acima da vermelha. Ou da vermelha. E quando ele está cruzado para baixo. A azul vem para baixo da vermelha. A tendência de baixo. Ele começa a trabalhar na parte de baixo. Cruzou para alta. Ele vem para alta também. Está vendo? Então teoricamente. Você nem precisa estar olhando as médias. O indicador vai estar trabalhando dentro do cruzamento que você planejou. Quero comprar só quando está em tendência de alta. Você só vai operar comprado quando estiver lá no topo. Ah, quero operar só vendido quando tiver em tendência de baixa. Eu vou operar vendido só quando estiver aqui embaixo. Agora, olha a oportunidade que você perde. Se estiver esperando cruzar a média e ficar em tendência confirmada. Nesse exemplo aqui. Ele começou a dar venda aqui em cima. 52,400. Veio na descendente. Até aqui embaixo. Ele só foi dar zerada nesse quendo aqui. Ele chegou a 45 mil pontos. Quem seguiu esse indicador aqui no diário. Ganhou 7 mil pontos nessa venda do índice. Mas teve que fazer a venda agressiva. Quando ele sai da alta para a baixa. E pega a venda até ele sair daqui. Essa é a ideia dele. Ok? Aqui ele começou a subir. Ficou compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Esperando uma nova definição. Pegou essa venda quase toda de novo. Deu uma comprinha aqui no finalzinho. Ficou claro? Ou o pessoal está com dúvida ainda em relação ao indicador? Vamos aproveitar agora e abrir a sessão para dúvidas. Beleza? Então ficou claro, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu vou disponibilizar a gravação. Depois que alguém tiver alguma dúvida. Após a gravação a gente faz isso ao vivo. Sem problema nenhum. Beleza? Então obrigado a todos aí pela companhia. Cara, funciona com qualquer coisa. Ele não foi criado para qualquer coisa. Mas tem funcionado para tudo. Porque ele vai estar indicando tendência. Eu gosto muito dele para day trade. Mas aqui a gente viu um exemplo do índice no gráfico. O Ibovespa no gráfico diário. Pode falar, Dr. Marcio. Vamos ver como ações aqui. Escolhe a ação. Eu dou o exemplo, mas vou ser escolhe a ação. Vamos lá. Petro. Vamos usar gráfico diário primeiro. Olha que delícia. Petro vinha comprada. Comprada, comprada, comprada. Nesse candle aqui, que fechou abaixo do anterior, o indicador cruzou para baixo. Ele fechou, ele cruza na mesma hora. Ele já pula aqui para o meio. Aí ele veio para a venda. No diário, ele pegou toda essa queda da Petro. Ficou vendido. Quando fechou acima do anterior, ele saiu para a compra. Voltou para a venda aqui. Ficou vendido, vendido. Deu uma ziquezirazinha aqui de compra. E depois pegou a venda toda de novo. Olha lá. Pegou outra onda de baixo inteirinha. Zerou nesse candle, que fechou acima do outro. Voltou para a venda. Deu a compra contra a tendência. Voltou para a venda. Deu a compra contra a tendência. Vamos ver agora como é que ele está. Aqui ele pegou a compra. Olha, contra a tendência. Se fosse esperar cruzar para alta, não tinha comprado até agora. Porque a média de 200 no diário está lá em cima. Então, tem muita gente que opera só. Ah, só compra acima da média de 200. Não ia pegar nunca essa alta de Petro. A Petro subiu 100%. 101%. E você vai esperar subir o quê? 150 para entrar? Essa é uma das críticas que tem para a teoria de Down. Então, o indicador. Ele sai para a compra várias vezes. Ele vai, compra, estopa, compra, estopa, compra, estopa. Até acertar. Uma hora pega a tendência. E aqui ele pegou a compra. E vem embora. Olha aqui. A pancada que ele pegou. Ele saiu daqui. Aqui. Desse candle aqui. Exatamente na máxima dele deu a compra. 5,65. Ele chegou a ganhar 63, 64% em Petro. Saiu nesse candle aqui. Fechou abaixo. Ele deu sinal de venda. Ele saiu a 7,40. Voltou para a compra nesse gap de alta. Está comprado contra a tendência. Hoje fechou ali. 7,71. Amanhã a abertura dele para baixo. Ele vai confirmar esse fechamento de mínima anterior. A mínima aqui foi 7,73. Ele fechou 7,71. Já vai e está para baixo. Como opero no Trid. Eu fiz um vídeo do Trid operando os gráficos. Você pode operar direto no gráfico. Pode operar como se fosse um GTS. Pode operar como se fosse um Home Broker. O Trid tem diversas funções para operar. Eu gosto de operar no gráfico. Você vai pedir para eles habilitarem o Chart Trading para você. É só ligar lá ou mandar um e-mail. Qualquer coisa eu falo comigo que eu mando eles ligarem para você. Dá para botar a ordem de compra e venda direto no gráfico. E botar Stop. Quando executa a ordem, ele abre uma caixinha com as funções operacionais bem legais também. E aqui você pode mudar a ordem. Faz isso aqui. Eu estou alterando a ordem direto no gráfico. Está vendo? É muito legal operar com isso aqui. Tiago me perguntou se funciona com milho e boia. Me dá o código. O que faz tempo que eu não faço análise de milho e boia? CL. Como é que é milho? Não lembro nem o código deles. Vamos lá. K6 é o CLN. CCM. CCM K16. Vamos ver se funciona. Nem cotou o Gibindex. Nem apareceu. Mas o milho é porque não está com média de 200. A gente vai ter que dar uma... Vamos instalar aqui o Gibindex mais curto para ele. Inserir novo indicador. Média as móveis. Eu vou usar o default dele, que é 3 com 6. Vou fazer ele nova aba na linha 2. Deu erro na linha 2. Por que antes? Avançar. Verde, vermelho, verde, vermelho, linha preta, espessura 2. Média curta 3, longa 6. Aí deve funcionar agora. Vamos ver. Ficou em cima do gráfico. Isso aqui que eu notei mole. Está no lugar errado. Vamos de novo. Fazer ao vivo é isso mesmo. Não tem mistério não. Média móvel. Média móvel. Gibindex. Vê que a vista aqui já não é mais de garoto. Empilhado não, que dá problema. Uma nova aba na linha. Por que não está deixando fazer na linha 2? Existe uma aba com esse nome. Ah, tá. Gibex 3. Pronto. Só fazer isso. Verde, vermelho. Verde, vermelho. E vamos usar as médias curvas. Vamos lá. Agora sim, olha lá. Esse é o milho. CCM. Futuro 16. Gráfico diário. Tendência de alta. Está comprado. Virou para a venda. Voltou para a compra. Pegou essa tendênciazinha de alta aqui. Boa até aqui. Fechou para cima. Por que que cruzou para baixo aqui? Ah, porque aí está com média 3,6. Estranho. Cinco minutos. Fica muito pouca. Volatilidade. Para o 15, para o day trade é bom. Pegou a venda aqui no day trade dele. Ficou vendido até aqui embaixo. Saiu aqui. Voltou para a venda. Deu compra. E agora vai apitar para baixo. Ele fechou dando venda. Ele vai apontar para baixo na próxima barra. Já fechou abaixo. Normalmente é uma boa venda essa aqui. É até um dead cat bounce. No diário é que eu estou achando estranho uma coisa. Comprado, comprado, comprado. Deu venda aqui. Voltou para a compra. Deu venda. Voltou para a compra. Deu venda. Ele já deveria ter cruzado para alto. É isso que eu estou achando. Em duas barras aqui. Ele fechou acima da outra. Ele ainda não apontou para cima. Aí está comprado. Tá. Só que dando tendência de baixa no 3,6. Que a gente está usando uma média diferente do que está aqui. Por isso que ele está assim. Funcionar? Funciona. Qual a outra? Milho e o boi. O boi é boi mesmo? Ou mudou? Boi. K16 também? BGI. Bem lembrando. BGI K16. Para o boi. Comprou, vendeu, comprou, vendeu. Comprou, vendeu, 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 vendeu. Comprou. Pegou a tendência de alta. Saiu um pouquinho. Voltou a comprar. Vamos lá. Aqui ele fez um zigue-zague. Que normalmente a gente não opera. Se ele veio na venda, você continua vendido. Você não vai comprar aqui não. Só vai comprar se ele bater de baixo e voltar. Você está em transição de média. Ele está dando confusão por causa da média curta. Como a gente tem aquela mexida de média. Não aparece o GB Index tradicional ali. Mas ele funcionar, funciona. O ideal é quando ele está nos extremos. Eu compro aqui. Vendido na tendência de baixo e comprado na de cima. Mas para a comodidade é até melhor coisa a se fazer. Quando sai da tendência. Ele fica mais à vontade nas ações. De preferência. Mas funcionar, funciona. É, o Márcio fez um comentário ali. Eu não vou poder te responder agora em aberto. Eu posso responder em off depois, tá? Para não fazer nenhuma analogia de nenhuma outra corretora. Tenho um compromisso aí com os nossos clientes de não falar nada de corretora, tá? Mas depois aqui a gente conversa. Beleza. Acho que é isso, né? Mais alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, tá bom. Qualquer coisa. Grupo do Giba no Facebook. Não, não... Pode entrar lá. Grupo do Giba. A gente tira as dúvidas. Vou botar o vídeo lá também. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí pela companhia. Começando a frente fria aqui. Eu acho que vai chover. O pessoal já avisou aqui. O Giba vai embora, senão você vai ficar ilhado. Valeu, doutor Zé Afonso. Grande Márcio. Valeu, Tiagão. Vamos descansar. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.